Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir a expulsão da Vandinha da escola onde ela estudava lá. Como eu expliquei nos outros vídeos em que eu falei sobre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil, ela jogou piranhas vivas dentro da piscina com a intenção de matar os colegas. Na série a Vandinha foi expulsa e hoje aqui a gente vai descobrir se ela poderia ser expulsa da escola, se esse fato fosse real, que a gente sabe que é fictício, e acontecesse aqui no Brasil. Será que a nossa lei deixa um aluno ser expulso? A gente sabe que a lei protege os menores de idade, mas não há nada na nossa lei dizendo se a escola pode ou não pode expulsar o aluno. Então essa solução ela vem de outras fontes do nosso direito. E que fontes são essas? Os princípios que regem ali as leis que a gente tem, os costumes e também a comparação com outros casos semelhantes, como seria o exemplo aqui dos funcionários públicos, que eles também, quando cometem algum ato bem grave, eles podem ser penalizados administrativamente, o que normalmente leva a perda ali do emprego ou do cargo público. Na escola a lógica é mais ou menos a mesma, então os tribunais já decidiram que existe sim a possibilidade de uma escola expulsar o aluno, desde que cumpra alguns requisitos. E que requisitos são esses? Para começar, é importante que a escola tenha ali uma norma de conduta a que o aluno tenha acesso, e que ali conste a previsão desse tipo de punição para determinados atos que desrespeitem as regras ali daquela escola. Então em tese o aluno vai saber o que ele não pode fazer e quais são as consequências daquilo que ele fizer. Mas é só isso? Não, não é só isso, porque é necessário que aquela conduta do aluno seja realmente grave, porque existem algumas situações que podem estar previstas no regramento ali da escola, com uma punição de expulsão, porém isso não vai ser proporcional, porque a gente vai ter uma punição grave demais para uma conduta não tão grave assim. A gente tem que entender que a punição grave só pode ser aplicada para condutas igualmente graves. Ah, então é só isso? Também não. É necessário ainda que haja um processo administrativo feito dentro da escola para apurar ali aquele caso e dar oportunidade para o aluno se defender. De repente ele está sendo acusado injustamente, ou não, pode ter sido ele quem fez aquilo mesmo, mas vamos supor que tenha sido em legítima defesa, em estado de necessidade, que são duas situações que justificam a prática de alguma conduta que em princípio seria considerada um crime. Então, sendo dada aí essa oportunidade de o aluno se defender, de apresentar a versão dele, seja para dizer, olha, não fui eu, ou seja para dizer, olha, fui eu, mas eu fiz por causa disso e por causa daquilo. Havendo uma justificativa plausível, aí a escola não pode aplicar essa punição. Mas se o processo administrativo levar realmente à conclusão de que aquele aluno fez o que fez e não havia motivo justo, aí sim vai haver uma expulsão desse aluno e não cabe aos pais buscarem depois uma indenização da escola, porque ela vai ter agido corretamente. Interrompendo aqui rapidinho para avisar que eu estou tirando as dúvidas de vocês durante as lives. Então, quem quiser participar, se inscreve no canal, ativa o sininho, que o próprio YouTube vai avisar vocês da próxima live que eu fizer. E ainda tem mais uma questão, o dano que for causado pelo aluno à escola também pode ser cobrado lá na frente. Então, vamos supor que a criança atirou um monte de pedra e quebrou um monte de vidraça. Os pais têm que pagar. O prejuízo causado pelo aluno à escola também é indenizável. A escola pode ingressar na justiça para cobrar dos pais desse aluno uma indenização, uma compensação pelos danos ali que ocorreram naquela escola por culpa desse aluno. Mais um motivo para os pais educarem bem os seus filhos. Eu fico por aqui então e a gente se vê na próxima. Até lá!